A Estação Primeira é meu no passado Valei-me com a cola, chabelão e delegado Só sei que bandeira é o céu estrelado Não é brincadeira, sou apaixonado A Estação Primeira é meu no passado Valei-me com a cola, chabelão e delegado Bandeira, meu cenário é poesia Liberdade é autologia Liberdade é meu no passado Aleluia, adorada anuncia O delegado a dinastia A sabedoria se chama de luz Neste salvo sagrado, o salva e o Então acontece salva e compositor O estrelado, o sapato Quem tem um jornal? Chapéu de pedreiro no peixe do limão Três unidades feias no carnaval As rosas não falam, mas são de bandeira Eu vi seu marido, fechando a bandeira José prometido, na toda idade O som do coronel, a minha saudade As rosas não falam, mas são de bandeira Eu vi seu marido, fechando a bandeira José prometido, na toda idade O som do coronel, a minha saudade E a gente volta a nossa inspiração, a devoção, o povo da nossa raiz. Essa geração sabe que o povo é um país, a voz do teu terreno, e toda a brisa o samba, e teve amor por amor, o nosso prazo e meu, vem aos seus pés a nossa gratidão, só sempre em bandeira, é o céu extremado, não é brincadeira, sou apaixonado, a estação primeira, eu lembro o passado, a América do Alonso e da Liga, é o céu extremado, não é brincadeira, sou apaixonado, a estação primeira, eu lembro o passado, a América do Alonso e da Liga, A América do Alonso e da Liga, é o céu extremado, a poésia, e tem bastante choque de lá, entendeu bela, comunner examples, e tem muito estòng, não é isso? A América do Alonso e da Liga, forte a Somos e da Liga, mais para você nos st Maeve e sozinha, O sangue é fogo, tem dois mãos pra sussar, então pôs e fogo. O sangue, o sapato, o reino, o jona, o sapéu de pedeiro, o beijo no pecado, 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 a sorte do rei, o beijo no pecado, o beijo no pecado, o beijo no pecado, o sangue, o pão, o reino, a caia, as coragem, a chave no pecado, o beijo 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 no pecado, o sangue, o beijo no pecado, a literatura da ensinação, a devoção, a batada das armas, Lembra o amor e deixa a canção, sabe que não é um país A volta é sobre o direito, e localiza a salva E lembra todo o amor, o nosso brasileiro E nos seus negros, nossa cristã Não é primavera, é senhor estrelado Não é primavera, só lá vai ser amor A ação são do povo, o nosso brasileiro E lembra o amor, o nosso brasileiro Não é primavera, só lá vai ser amor Não é primavera, só lá vai ser amor A ação são do povo, o nosso brasileiro A pele está como o nosso brasileiro Não é primavera, é senhor estrelado E lembra todo o dia A Câmara da Câmara Ação de Bagueira Ação de Bagueira Ação de Bagueira Amém! 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 Tá acompanhando lá pra lá a sala que atrai A rua que é de rosa lá 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 A rua que é de rosa lá